Falou aí da TAP, o Estado não vai propriamente colocar 3,2 milhões na TAP, como aconteceu, todos os anos e isto não resolve propriamente o problema estrutural do Estado na economia. De qualquer das formas gostávamos de perceber a sua situação, disse aí que concorda com salvar a TAP, admite ou não a privatização da companhia? Sim, admitimos, não é isso que está em causa, isso admitimos, nós tudo o que não for nacionalizações nós admitimos, agora isto não pode ser feito à moda iniciativa liberal, o que interessa é privatizar tudo e sem qualquer critério, seja como for, o que interessa é chumbar todos os projetos que é para apoiar, vamos lá ver, o país não é só o Chiado e a Foz, o país tem mais do que isso, portanto isto não é dos betos da linha, isto tem pessoas reais, na TAP há funcionários, há milhares de famílias, há uma série de empresas que estão dependentes da TAP direto ou indiretamente, não só vou falar da Ground Force mas de muitas outras. Mas por exemplo o CDS e a iniciativa liberal põem como condição para aprovar um governo que a TAP seja privatizada, admite negociar esse ponto ou isto está fora de questão? Primeiro o CDS exigiu o que é que seja para aprovar um governo, é para rir hoje em dia, portanto acho que isto nem sequer devia ser motivo de conversa. Agora, para nós não é esse o ponto, nós exigimos duas coisas, um, que o plano fosse levado ao Parlamento, primeiro, quer dizer, nós passámos o ano todo a dizer assim, temos que levar o Novo Banco ao Parlamento, temos que levar as PPP ao Parlamento, temos que levar o BPN ao Parlamento. Quando o governo diz que tem um plano para a TAP, ah, isso é que o governo não vai para o Parlamento. Sabem porquê? Porque quando exige a despedir, a cortar, nenhum partido se quer vincular e o Chega foi o que disse, não, não, vamos discutir no Parlamento como discutimos todos os outros. Primeiro critério, isto tem que ir para o Parlamento, tem que ser o Parlamento e não um gabinete do Pedro Nuno Santos a decidir como é que se vai fazer a gestão da TAP. Dois, a TAP não precisa só de determinar quantos milhões é que precisamos, temos de fazer uma reestruturação da TAP olhando para a sua posição estratégica para impedir que Portugal fique ainda mais na periferia do que está do ponto de vista da mobilidade europeia e isso é fundamental. Só um ignorante é que não percebe que se Portugal perde uma das suas companhias de bandeira com a importância que tem de ligação aos PALOP, aos Estados Unidos, às rotas das comunidades portuguesas, é a periferização ainda maior de Portugal, o que temos é que perguntar-nos com a reestruturação como é que conseguimos otimizar a TAP para acontecer uma coisa que a Lufthansa fez este ano, que é devolver ao Estado o que já recebeu. Mas quer privatizar a curto prazo ou não? Só para percebermos. Queremos um plano que a curto prazo e não a médio prazo veja as vantagens de um modelo de privatização que salvaguarda os trabalhadores, que salvaguarda as empresas que estão, porque são muitas, diretamente ligadas à TAP e ao segmento de negócio relacionado com a TAP. Mas sobretudo o que precisamos é que, ao contrário deste plano que foi aprovado, que sinceramente é um zero à esquerda, este plano que Pedro Nuno Santos conseguiu aprovar em Bruxelas, falta uma coisa, Miguel, dê-lhe um exemplo. Vamos pôr lá não sei quantos... Não, mas já percebemos um pouco de milhões. Vamos seguir para outros pontos. Deixa-me só dizer isto. Vamos pôr lá não sei quantos milhões. Pergunta que fica. Quando é que os vamos receber? É uma pergunta que os teedores podem fazer. Depois de ter visto o que aconteceu, há o novo banco, que é, ok, vamos lá despejar não sei quantos milhões. Quando é que vamos receber? Isto não está no plano. Como é que vamos salvaguardar os postos de trabalho? Alguém acredita que vão-se cortar 18 faixas de horário? 18 faixas de horário. Só para ficar claro. Alguém acredita que... Não é para já a privatização. Alguém acredita que cortando 18 faixas de horários, os trabalhadores se vão manter todos em funções? Portanto, é este plano irrealista que era preciso contornar. Sim, admitimos a privatização da TAP. Nunca esta privatização desorganizada e selvagem que a Iniciativa Liberal e o CDS querem fazer... Já percebemos. Admitimos que a TAP... Agora, ponto profundo fundamental para nós. Defendi e continuo a defender. Sei que no meu partido há quem pense o contrário. Na minha perspectiva, a TAP tem que ser salva. Ah... Por exemplo, buscar ao IMI e ao IRS. Portanto, isto não é nenhum milagre económico. Eu não sou nenhum gênio da lâmpada. Mas basta olhar para o que se gasta em Portugal para perceber que o que estamos a gastar em saúde, em desperdícios, em fraude, em duplicação de instituições, é escandaloso. Falou aí da TAP. O Estado não vai propriamente colocar 3,2 milhões na TAP, como aconteceu, todos os anos e isto não resolve propriamente o problema estrutural do Estado na economia. De qualquer das formas, gostávamos de perceber a sua situação. Disse aí que concorda com salvar a TAP. Admite ou não a privatização da companhia? Sim, admitimos. Não é isso que está em causa. Isso admitimos. Nós, tudo o que não for nacionalizações, nós admitimos. Agora, isto não pode ser feito à moda de iniciativa liberal, que é... O que interessa é privatizar tudo e sem qualquer critério, seja como for. O que interessa é chumbar todos os projetos que é para apoiar... Vamos lá ver. O país não é só o Chiado e a Foz. O país tem mais do que isso. Portanto, isto não é dos betos da linha. Isto tem pessoas reais. Na TAP há funcionários. Há milhares de famílias. Há uma série de empresas que estão dependentes da TAP, direta ou indiretamente. Não só a falar da Ground Force, mas de muitas outras. Mas, por exemplo, o CDS e a Iniciativa Liberal põem como condição para aprovar um governo que a TAP seja privatizada. Admite negociar esse ponto ou isto está fora de questão? Primeiro, o CDS exigiu o que é que seja para aprovar um governo, não é para rir hoje em dia. Portanto, acho que isto nem sequer devia ser motivo de conversa. Agora, para nós não é esse o ponto. Nós exigimos duas coisas. Um, que o plano fosse levado ao Parlamento. Primeiro. Quer dizer, nós passámos o ano todo a dizer assim. Temos que levar o Novo Banco ao Parlamento. Temos que levar as PPP ao Parlamento. Temos que levar o BPN ao Parlamento. Quando o Governo diz que tem um plano para a TAP, ah, isso é que o Governo não vai para o Parlamento. Sabem porquê? Porque quando exige a despedir, a cortar, nenhum partido se quer vincular. E o Chega foi o que disse, não, não, vamos discutir no Parlamento como discutimos todos os outros. Primeiro critério, isto tem que ir para o Parlamento. Tem que ser o Parlamento e não um gabinete do Pedro Nuno Santos a decidir como é que se vai fazer a gestão da TAP. Dois. A TAP não precisa só de determinar quantos milhões é que precisamos. Temos de fazer uma reestruturação da TAP olhando para a sua posição estratégica para impedir que Portugal fique ainda mais na periferia do que está do ponto de vista da mobilidade europeia. E isso é fundamental. Só um ignorante é que não percebe. Porque se Portugal perde uma das suas companhias de bandeira com a importância que tem de ligação aos PALOP, aos Estados Unidos, às rotas das comunidades portuguesas, é a periferização ainda maior de Portugal. O que temos é que perguntar-nos, com a reestruturação, como é que conseguimos otimizar a TAP para acontecer uma coisa que a Lufthansa fez este ano, que é devolver ao Estado o que já recebeu. Mas quer privatizar a curto prazo ou não? Só para percebermos. Queremos um plano que a curto prazo e não a médio prazo veja as vantagens de um modelo de privatização que salva guarda os trabalhadores, que salva guarda as empresas que estão, porque são muitas, diretamente ligadas à TAP e ao segmento de negócio relacionado... Portanto, ainda estamos longe de uma privatização. Mas sobretudo o que precisamos é que, ao contrário deste plano que foi aprovado, que sinceramente é um zero à esquerda, este plano que Pedro Nuno Santos conseguiu aprovar em Bruxelas, falta uma coisa, Miguel, dê-lhe um exemplo. Vamos pôr lá não sei quantos... Não, mas já percebemos um milhão. Vamos seguir para outros pontos. Deixa-me só dizer isto. Vamos pôr lá não sei quantos milhões. Pergunta que fica. Quando é que os vamos receber? É uma pergunta que os teedores podem fazer depois de ter visto o que aconteceu ao novo banco, que é, ok, vamos lá despejar não sei quantos milhões. Quando é que vamos receber? Isto não está no plano. Como é que vamos salvaguardar os postos de trabalho? Alguém acredita que vão-se cortar 18 faixas de horário? 18 faixas de horário. Só para ficar claro. Alguém acredita que... Não é para já a privatização. Alguém acredita que cortando 18 faixas de horários os trabalhadores se vão manter todos em funções? Portanto, é este plano irrealista que era preciso contornar. Sim, admitimos a privatização da TAP. Nunca esta privatização desorganizada e selvagem que a Iniciativa Liberal e o CDS querem fazer. Já percebemos. Admitimos que a TAP... Agora, ponto profundo fundamental para nós. Defendi e continuo a defender. Sei que no meu partido há quem pense o contrário. Na minha perspectiva, a TAP tem que ser salva.